No final, os caras que, os medalhões, né? Não, eu vou. Falei, caramba, que sorte a minha. Aí o Ferruge, eu vou. Falei, meu Deus do céu, tá ficando bom. O Suel já tinha me dado o ok também. E aí o Vô Pseireão tava perto da gente. Não, também vou. Só que era um projeto assim, a gente ensaiou com RDN. Era a primeira vez que o RDN ia tocar com banda, né? Baixo, batera e tal. Ensaiamos lá duas semanas no meu estúdio, as 70 músicas. Acho que eram 11 blocos, se eu não me engano. E aí os caras chegaram lá e chamavam. Chegou lá pra cantar três músicas. Chegou lá, eu falei, gente, deixa eu explicar como é que é o projeto. É todo mundo cantando e entra onde quiser. Vou botar a letra aqui no TP, anuncio os blocos e vamos nessa. A gente tinha, sei lá, 12 horas de estúdio. Vai dar pra fazer? Não, não vai dar. Vai, dá, vambora e tal. Tô acostumado com essas empreitadas e tal. E começamos a tocar. Cara, acho que nós trocamos dois ou três blocos só de novo, assim. Que foi uma questão de tonalidade até. Porque tinha música que tinha uma parte alta e tal. Aí trocamos. Que aí, parte alta e o Ferruge falou, não, me dá aqui. Esse problema tava resolvido, né? Tinha um Coringa lá pra resolver. E foi mó barato, cara. Porque eles ficavam se admirando, assim, né? Se você olhar o vídeo, é maneiro por isso. Porque os caras riam, cara, de cada coisa que o Ferruge fazia. O Ferruge é um fenômeno. Mandar um abraço pro Serginho da Gold, que autorizou a Warner. E é o Ferruge que foi lá com uma boa vontade. E a gente passou uma tarde agradável. Porque a gente ficava olhando o Ferruge, fazendo umas coisas. Aí o Júlio é mó sacana. A gente fala, pô, não pode fazer isso com a gente, não. Não sei o que lá e tal. Então o Ferruge chegou. E o Ferruge e o Soel, né? Cara, eu ainda botei um do lado do outro. E aí eles vinham amassando mesmo e tal. E o Júlio também conhece aquele monte de música. E o Alex e tal. E a galera e o Paulinho. A gente se divertiu pra caramba de tarde. Quando eles viram, e eu preocupado com eles. Tá maluco, tá bom demais. Vambora, vamos gravar. Acho que a vibe aqui é aquela história que eu te falei. A vibe fez com que o projeto desse certo. E o Juan, cara, vendo o projeto ali. Primeira vez do lado dos caras. Falei, cara, se esse moleque não amarelar hoje. Vai amarelar nunca mais, né? E uma, duas, três. E sugeria e deixa eu cantar essa. E vamos. Quando acabou, eu falei, caramba. Personalidade dele, né? O negócio deu certo. Personalidade. E os caras também elogiaram. Já conheciam ele. Lógico, ele ia nos pagodes e tal. E aí, quando eu liguei pro presidente falando que tinha feito o projeto, eu precisava da autorização do Ferrugem e do Soel, que eram da Warner. Aí liguei pra pedir autorização daquele, né? Não amou, presidente. Me ajuda aqui, porra. Não amou e tal. Não, cara, não quero ouvir. Manda aqui. Mandei. Porra, não, lindo. Quero projeto e quero assinar com o grupo também e tal. E as coisas deram tudo certo, graças a Deus. E a gente tá. E o garoto vem ganhando espaço. Gravou. Tem música dele agora com o Turma do Pagode, nesse trabalho novo do Turma. Essa música do DVD do Xande também, a coisa é dele também, com o pai dele. Não, eu ia falar, inclusive, disso. Ele quase não tem escola, né? Ele é neto do Sereno e filho do André Renato. Será que tá bem? É, e ele é igual a família, assim. Ele se cobra, ele... Ele se cobra, ele...